Bom, prefeito de Caicó, doutor Tadeu, vice-prefeito Toninho, o Carnaval de Caicó sendo lançado, doutor Tadeu, aqui em Natal, para toda a imprensa do nosso estado. Eu acho que isso é a primeira vez que está acontecendo, na verdade, desde que o nosso carnaval existe, nunca foi tão divulgado, principalmente para a imprensa do resto do estado. O que a gente está fazendo aqui, Rosvan, eu e Toninho, toda a nossa equipe, Secretaria de Turismo, é demarcar a Caicó como uma rota turística do nosso estado. E a gente sabe que um dos grandes potenciais é o Carnaval de Caicó. Então a gente não poderia deixar, pela grandiosidade do Carnaval, nesse ano de retomada do Carnaval no país, deixar de fazer um evento de lançamento, para dizer que o Carnaval de Caicó vai continuar sendo grande e vai ser o melhor do Rio Grande do Norte e um dos melhores do nosso país. Oi, o segundo-vice-prefeito, o Tadeu é a primeira vez, é o primeiro Carnaval, já tem os dois últimos anos que correspondem ao Carnaval de Caicó, vocês não tiveram oportunidade devido à pandemia. E agora, como é que está a sensação de estar realizando o primeiro Carnaval junto com o doutor Tadeu? Acho que a sensação que nós temos hoje aqui, o doutor Tadeu aqui, é que nós já estamos em clima de Carnaval, nós já estamos sentindo já a população caicóense, já se movimentando, e aqui nós viemos aqui hoje para apresentar o projeto e apresentar o quanto Caicó vai fazer um Carnaval que qualifica em organização e que os fulhões ficarão satisfeitos e que espera que o ano que vem seja maior ainda. Quero agradecer aqui a parceria com a Fé Comércio, esse evento está sendo viabilizado porque a gente conversou com o doutor Marcelo Queiroz e a gente está conseguindo fazer um grande evento aqui no Barreira Rússia. Bom, Magão, você tem já 43 anos de experiência no Carnaval de Caicó, eu queria que você falasse um pouco sobre esse evento que aconteceu em Natal, toda imprensa natalense presenta a capital, nós vimos que foi bem prestigiado o evento, ou seja, o Carnaval de Caicó sendo bem divulgado, né? É isso. Meu povo do Caicó em Fox, eu acho que é uma renovação do Carnaval de Caicó, ninguém pode negar, é uma renovação, nós somos bem recebidos, toda imprensa estava aqui para divulgar o nome de Caicó, então eu só quero agradecer, gratidão, gratidão por todos que comparecerem aqui, vocês vieram de lá para divulgar o nosso Carnaval. Ah não, e o bloco está bom, vai sair a partir da quarta-feira, está tudo ok, você tem, recentemente a gente teve lá, mostrou o seu ensaio, você disse que está tendo algumas modificações na previófila, como é que está isso? O nosso Carnaval está, se você perguntar hoje, ele está 90%, já está já ali, 90%, falta alguma coisa, mas é praticamente reajusto, mas a minha orquestra voltou a ensaiar bem, porque não é brincadeira não, nós estamos mais de dois anos sem nos juntar para fazer um Carnaval, então foi o meu difícil começo, mas graças a Deus, minha senhora Santana está vento e pouco. Música 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 Música